Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos do MGF no futuro. Os Sete Reinos são repletos de grandes e poderosas casas, com ricas e nobres histórias de superação, grandes feitos e imortais vitórias, que as tornam as mais bem vistas e as transformam em grandes exemplos a ser seguidos por outras casas nobres no futuro. Nomes como Malister, Royce, Amber e Hightower ecoam através dos tempos, como um ideal de nobreza e retidão dentro dessa sociedade. Mas também existem aquelas casas que se destacam por razões exatamente opostas, se tornam conhecidas por sua natureza traiçoeira, maneiras escusas e pela pouca confiança que são capazes de cativar. E entre essas casas, aquela que talvez mais se destaque é a Casa Frey, da Travessia, nas Terras Fluviais. Seu escudo apresenta duas torres azuis conectadas por uma grande ponte de pedra em arco, bem destacada sobre um fundo acinzentado. E suas palavras nunca foram reveladas nos livros, embora a expressão Nós permanecemos juntos possa ser encontrada associada à casa. A primeira coisa a se dizer a respeito dos Frey é que são uma das grandes casas nobres mais jovens dos reinos, datando sua fundação de apenas 600 anos antes dos eventos das Crônicas. Pouco e ainda menos é sabido a respeito do primeiro dos Lordes da Casa, para além de ter recebido terras em um grau de nobreza por volta dos anos presentos antes da conquista, e de ter imediatamente iniciado a construção de uma sede singular para si e para os seus. Suas terras seguiam paralelas aos dois lados do leito do ramo verde do tridente, pouco abaixo dos limites do gargalo. E ali, o primeiro Lorde Frey ergueu uma grande ponte de madeira sobre o rio, permitindo o tráfego entre os dois lados nessa região pela primeira vez, e construindo uma pequena choupana como sua casa senhorial, já que a construção da ponte em si consumiu muitos de seus recursos e levou três gerações para ser concluída. Essa questão foi resolvida por seu neto, que tomou para si a função de criar uma sede adequada a uma casa nobre, construindo não uma, mas duas torres de madeira, cada uma das quais em uma das extremidades da ponte, para proteger as entradas e melhor controlar as idas e vindas de viajantes, obviamente cobrando cada um pela conveniência de cruzar em um leito totalmente seco e seguro. Com o tempo e com o constante fluxo de mercadores e viajantes aristocratas, devido à posição estratégica de sua fortaleza, a casa eventualmente começou a se tornar bastante próspera, tendo nesse fluxo uma excepcional fonte de renda extra para além dos impostos coletados nas terras que controlavam. E as torres de madeira foram, com o tempo, substituídas por fortalezas de pedra idênticas, dando origem ao nome As Gêmeas. Nos anos que precederam a invasão Targaryen, os freis se encontravam entre as mais ricas e poderosas casas do Tridente, tremendamente enriquecidos por sua cobrança de pedágio e pela prosperidade de sua terra. Mas isso não impedia que algumas casas mais antigas e nobres os olhassem com desdém, considerando-os pouco mais do que cobradores de impostos com ideias acima de sua condição, e esse desdém se tornaria central nas maquinações da casa em um futuro próximo. Durante as Guerras do Conquistador, os Frey, bem como a maioria das outras casas da região, se aliaram a Aegon Targaryen na luta contra os Hora, e mais tarde juraram fidelidade ao novo rei de Westeros, se tornando vassalos da Casa Tully, os novos senhores das terras pluviais. Mais adiante, um dos senhores da casa, Forrest Frey, virou motivo de troça entre os nobres do reino, sendo chamado de o Tolo Frey, por ter pedido a mão da então princesa Rhaenyra Targaryen em casamento, algo tomado pelos outros nobres como uma loucura, por considerarem os Frey muito abaixo do nível de uma princesa real, o que serviu para aumentar ainda mais seu complexo com relação à sua condição nobre. Mesmo assim, com a explosão da Dança dos Dragões, os Frey se colocaram lado a lado com a facção negra de Rhaenyra, e Lord Forrest veio a falecer lutando em favor dos negros contra um exército ocidental verde, durante a batalha na margem do lago. Em tempos mais recentes, os Frey desenvolveram uma amarga rivalidade com seus vizinhos do norte, os Cranogmanos do Gargalo, parte do norte. Os Frey sempre falaram do povo do Pântano em termos depreciativos, se referindo a eles como comedores de lama ou papahans, e os tomando como um grupo sem escrúpulos que praticam uma modalidade suja e sorrateira de combate, principalmente com o emprego de flechas envenenadas. Durante o torneio de Harrenhal, em 281, um dos escudeiros de um cavaleiro Frey presente às listas abordou de maneira rude e pouco cortês o jovem Howland Reed, parte da delegação Stark. Mais tarde, o mesmo cavaleiro foi derrubado nas justas por um cavaleiro misterioso, conhecido apenas como o Cavaleiro da Árvore Sorridente, por conta de seu escudo, que então lhe disse que deveria ensinar seu escudeiro a tratar os outros com mais honra e respeito. O passado receite dos Frey foi marcado por dois acontecimentos dignos de nota. Primeiro, pelo espetacularmente longo governo de seu atual Lorde, o Alder Frey. Nascido no ano 208, o senhor tem, durante o início dos eventos dos livros, 90 anos de idade, o que o torna não apenas o mais velho dos Senhores dos Sete Reinos, como também um dos mais velhos homens de Westeros. Em segundo lugar, pela famosa fertilidade Frey durante esse intervalo de tempo. Tendo sido casado por oito vezes em seus longos anos de governo, o Alder Frey concebeu 22 filhos legítimos de seu sangue, além de sete filhas legítimas, em um número desconhecido, mas presumivelmente bastante grande, de bastardos e bastardas. Com os filhos e netos, legítimos e ilegítimos, de todos esses filhos, os descendentes de Lorde Frey contam-se hoje para além de uma centena, tornando a casa uma das mais numerosas dos reinos em tempos recentes. Por uma questão de simplicidade e de compaixão para com o editor que vos fala, vamos naturalmente nos limitar a citar nominalmente apenas os mais importantes parentes de sua senhoria neste vídeo, começando por suas esposas. Sua primeira esposa foi Perra Royce, com a qual concebeu seus primeiros três filhos legítimos. Sor Steveron, seu primogênito e herdeiro, Sor Amon, o segundo filho, que veio a desposar Janna Lannister, irmã mais jovem de Lorde Tywin Lannister, e Sor Amys, o terceiro filho. Com sua segunda esposa, Lady Sirena Swan, Lorde Walder teve apenas dois filhos, Sor Jared e o agora septão Luciano. Com a terceira esposa, Amoray Craighall, Lorde Walder teve quatro filhos legítimos conhecidos, Sor Hostin, Lithin, Simond e Sor Dunwell. Com a quarta esposa, Alyssa Blackwood, foram cinco filhos, Lothar Coshu, Sor Jammus, Sor Wallen, Moria e Taita. A quinta das esposas de Lorde Frey, Sariel Wendt, não lhe gerou nenhuma descendência. Com a sexta, Bethany Rosby, ele também teve cinco filhos. Sor Perrin, Sor Benfrey, Willemann, um mestre da cidadela a serviço em Salão de Longarco, sede dos Hunter, no Vale, Olivar e a jovem Roslyn, que viria a ser a prometida em casamento a Sor Edmure Tully, algo que será discutido novamente mais adiante. E finalmente, com a sétima esposa, Anara Farren, Lorde Walder teve mais seis filhos. Arwen, que segundo Merit Frey, pode não ser realmente filha do Lorde, mas sim o resultado de uma relação secreta entre a senhora e o Walder Negro, um dos bisnetos do senhor, Wendell, Colymar, Walter, ou Tyr, Elmar e Shirei, a mais jovem das filhas. A esposa atual do Lorde, Joyce Arrenford, é a oitava senhora Frey, e tem apenas 16 ou 17 anos. Mas apesar de sua juventude e da idade avançada do Lorde, já está à espera de uma criança. Quanto ao Walder Frey em si, existe pouco a se dizer sobre sua personalidade ou caráter que o redima perante o espectador. Descrito por desafetos e inimigos como uma fuinha gananciosa, é um homem frio, calculista e sem nenhum escrúpulo, que sempre se sentiu desprezado pelos membros das casas nobres tradicionais, como se acreditassem serem melhores do que ele ou os seus, de modo que é tremendamente suscetível à mínima provocação ou desonra, real ou presumida, e responde de maneira violenta a qualquer demonstração de desafio. Do alto de seus 90 anos, é um homem pequeno e tremendamente frágil, já não sendo mais capaz de andar ou de ir a qualquer lugar sem o auxílio de uma liteira, mas isso não significa que ainda não tenha uma mente afiada ou um caráter incandescente, como ficaria provado no evento mais nefasto da história recente de Westeros. Tudo teve início quando seu futuro Senhor Cizerano, Edmure Tully de Correrio, sabendo que não poderia contar apenas com o serviço devido pelo Lorde Vassalo à sua casa para contar com o apoio Frey na Guerra dos Cinco Reis, precisou fazer um acordo junto a seu novo monarca, o Jovem Lobo Robb Stark, e com a senhora e sua irmã, Catelyn Stark, mãe do Jovem Lobo, para segurar a lealdade dos Frey na luta que se aproximava. Robb Stark se comprometeu, enquanto rei, a se casar com uma das muitas filhas do Lorde quando o conflito chegasse ao fim, o que traria aos Frey um nível de prestígio sem precedentes, como parte da nova Casa Real, um acordo que muito agradou ao Velho Senhor. No entanto, esses planos caíram por terra mais tarde, quando circunstâncias adversas e a honra inabalável dos Stark causaram o casamento inesperado do Jovem Lobo à Lady Jane Westerling, do desfiladeiro, no Ocidente, rompendo de maneira abrupta o contrato nupcial com os Frey. As relações entre as Gêmeas e o Reino Norte se tornaram amargas, e Robb Stark corria o risco de perder seus mais fortes apoiadores, mas para contornar tal perspectiva, ele se comprometeu a um novo acordo. Seu subordinado Edmure se casaria com Roslyn Frey, uma das mais jovens filhas do Lorde Walder, e a Casa Frey se prestigiaria se unindo aos suzeranos das Terras Fluviais. O Velho Lorde pareceu apaziguado pelo novo acordo, convidando ao Jovem Lobo, Lorde Edmure, Catelyn e todo o secto de Senhores do Norte e do Tridente, as Gêmeas, para a grande cerimônia de união do novo casal, e foi exatamente aí que tudo aconteceu. De início, tudo correu como o esperado, com as tradicionais comidas, bebidas e músicas que se esperariam de qualquer matrimônio na nobreza, embora os músicos parecessem de alguma forma menos dotados do que seria de se esperar. Mas em um determinado ponto, algo estranho aconteceu. Os músicos no alambrado sobre o assento do Senhor começaram a executar uma velha música de mau agouro que todos ali conheciam muito bem, As Chuvas de Castamere. E quando a Senhora Catelyn percebeu que Bruce Bolton, um dos vassalos de seu filho, usava cota de malha por sob suas vestes formais, tomando conhecimento de que algo estava realmente muito errado, era tarde demais. Os músicos soltaram seus instrumentos e empunharam bestas, abrindo fogo contra os convidados. Homens do Norte e das Terras Fluviais começaram a ser abatidos aos montes, em todos os cantos, enquanto Lord Walder bebia e assistia ao caos instalado em seu salão. E então, sem aviso, Bruce Bolton se moveu rapidamente e, empunhando sua lâmina, esfaqueou o Rei do Norte em seu coração, colocando um fim em seu reinado e a sua vida em um segundo. O Casamento Vermelho foi considerado por muitos no reino como a mais atroz demonstração de desrespeito pelas leis sagradas da hospitalidade que já se havia visto. E há quem diga que os Frey, em especial Lord Walder, estão para sempre amaldiçoados por seu feito, pois nenhum deus, antigo ou novo, tolera o assassinato de convidados sob o teto de um anfitrião. Mas, momentaneamente, tudo parece seguir os planos do Velho. As Terras Fluviais estão livres dos Tully, o Norte caiu em mãos Bolton, e os Frey tiveram a mais espetacular das vinganças, redimindo sua honra perante os Sete Reinos. Mas quem saberá dizer quanto tempo levará até que Walder Frey, o senhor que cuspiu no rosto das antigas tradições, tenha aquilo que merece pelo monstruoso ato que cometeu. Legenda Adriana Zanotto